Oi, tudo bem? A receita hoje é com a minha mãe e ela vai fazer um gelado de abacaxi O limpa pega gelado de abacaxi Vou explicar, foi uma sobrinha minha, minha sobrinha Lucinha Beijo pra Lucinha Beijo pra Lucinha, obrigada Lucinha por essa receita gostosa, maravilhosa Esse gelado de abacaxi é uma maravilha, minha sobrinha fez lá no carnaval, olha, não sobrou nada E agora eu tô passando pra vocês Hoje o vídeo vai ser totalmente à vontade, vocês tão vendo, não é maquiagem, hoje a gente vai fazer receita E eu não vou aparecer, hoje a receita vai ser só com a minha mãe Vai ser o marido aqui da Chihuahua Doido, pratinho de churrasco, hein? Vou passar pra vocês, como eu sou egoísta Minha sobrinha passou pra mim, fez lá em casa, foi, aprovei Aprovei, agora eu tô passando pra vocês aqui, ó Vocês saborearam Dá uma geral aqui pra mostrar pra vocês o que vai precisar, ó Um abacaxi picadinho, uma lata de leite condensado Duas caixinhas de creme de leite ou lata Duas caixinhas de gelatina de abacaxi Uma colher de sopa de açúcar Uma colher de açúcar Uma colher de açúcar Dá uma mexidinha Uma mexidinha aqui Agora Vai ao fogo Agora aqui, ó Uns 10 minutinhos Só pra cozinhar o abacaxi Aham Vai cozinhar o abacaxi Encorpar Gelatina e pó Olha só Gelatina e pó Dá uma mexidinha Tá cheiroso Agora o leite condensado Ó, leite condensado Vambora Gente, que cheiroso Gente, que cheiroso Nosso Jesus Cristo Vamos lá no creme de leite Já não tem uma caixa Agora vai outra caixa Creme de leite Creme de leite Creme de leite Tá Mais ou menos uma hora E tá pronto É só isso a receita Só isso Ó, deu certinho Certinho E tá pronto Depois jogou mais horas no freezer Porque a gente esperou um pouquinho Minha mãe deu uma leve decorada aqui com confete Gente, desculpa a gritaria aí Tá cheio de homem vendo o jogo Olha aí como é que ficou Vou cortar aqui pra provar Ó, gelado e abacaxi Vou cortar agora aqui Ficou bem durinho Ficou bem durinho Agora Vai ao prato Ó, quer ver? Olha o brasilho e abacaxi aqui Olha o brasilho e abacaxi Hummm Olha só Deixa eu provar aqui pra vocês Deixa eu ver Provar Hummm Eu quero zoinho Muito bom Vou provar Hummm Parece um mousse, né? É, parece um mousse Dinho, se deixar congelar em novo Faz tipo um sorvete Um sorvete Um sorvete, isso Vamos pegar esse abacaxi Bom, muito bom Foi aprovado aqui Foi aprovado E aí Lucinha Viu aí Lucinha Aprovado Lucinha Um beijo Beijo Lucinha Obrigado por você Espero muito que vocês tenham gostado da receita Se gostou já sabe O que que faz mãe? Se gostou? É O que que faz? Não Só manda aí dizer pra eles se gostou Manda dizer se gostou Você foi aprovado Clique gostei É Clique gostei Eu tô aqui, né? Provado Passar outros pra vocês Vou passando Agora vamos fazer um escudidinho Escudidinho Hummm Escudidinho De maravilharia Então foi isso A gente vai ficando por aqui Com essa delícia Que vai acabar em poucos minutos Um beijo pra vocês Obrigada pelo carinho Estamos juntos Fiquem com Deus E nos vemos no próximo vídeo Tchau tchau Não vai demorar não Não vai demorar muito não Não vai demorar muito não Logo 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 Tchau gente Tchau Tchau Tchau